Olá meus lisnaticos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra trazer pra vocês Já viram aqui na descrição do vídeo, né? Vai ter sorteio no canal da Lili Em parceria com o canal da Diana Tube, tá certo? Que me convidou pra participar aí desse sorteio E eu claro, com o maior prazer, aceitei, tá bom? E os produtinhos são bem legais, são produtos que eu já fiz resenha aqui pra vocês São produtos que eu uso e gosto muito, tá? Menos um, que eu não usei ainda, que foi o do Alizena Lisas e Longos, certo? Mas eu vou usar em breve, porque tipo, quando o kit chegar E vamos lá, né? Qual vai ser o sorteio? Vocês estão vendo já a imagem aí, que vai aparecer até o final do vídeo pra vocês, tá bom? Tentei editar o máximo, mas, sabe né? Sem computador não dá Então vamos lá Bom, o que que a Diana vai sortear pra vocês? Ela vai sortear um kit de cosméticos, tá? De datações maravilhosas Que é a SOS Resgate, tá bom? A Branca, que eu já fiz resenha pra vocês e eu gosto muito dela Vai também sortear a maionese da Salon Line, da Tampa Laranja, tá? O óleo de coco da Capicilin, que é maravilhoso ele Mais o Alizena Lisas e Longos pra você Esse vai ser o kit do sorteio, tá? A foto dele aqui pra vocês, tá bom? E vamos pra nossas regrinhas As regrinhas é bem básica mesmo Para não ter confusão, certo? Eu vou deixar o link de tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Então, quais são as regras? Se inscrito no meu canal, tá? Se inscrito no canal da Daiane Daiane não, Daiana Por que eu quero chamar ela de Daiane, eu não sei Daiana Se inscrito no canal da Daiana Tube, certo? Me seguir no meu Instagram Que é ArrobaLily.bonita Tá? E seguir também o Insta da Daiana Que é Daiana Underline Oliveira 006 Vai estar tudo aqui Na descrição do vídeo Todos os links pra vocês, tá bom? E na foto oficial Que vai estar no Instagram Da Daiana Vocês vão lá E marcam Duas amigas, tá? Lembrando que Tem que Se inscrever E curtir o Insta Tudo em modo público Certo? Então Vamos lá pra nossas regrinhas novamente Se inscrito no meu canal do Youtube Se inscrito no canal da Daiana Tá? Que é o Daiana Tube Vai estar o link aqui embaixo pra vocês Seguir a gente no Instagram Certo? Que é O Daiana Underline Oliveira 006 E o meu Insta Que é Lili.bonita Tá? Com Y Lili e Bonita Com Y Então E marcar Duas amigas Na foto oficial No Insta Da Daiana Simples E fácil Não precisa vir aqui nos comentários Dizer que estou participando É lá No Instagram Vocês vão marcar Duas amigas Na foto oficial Que vai estar No Instagram Da Daiana Tá? Que é Daiana Underline Oliveira 006 Entenderam? Qualquer dúvida É só chamar ali Então Minas O sorteio Começa Hoje Dia 9 De Fevereiro E termina No dia 9 De Março Então Você tem Um mês Para participar Desse sorteio Para vocês E no dia 10 A gente Traz o resultado Da ganhadora O kit É maravilhoso Eu uso Esses produtos E aprovo Vocês sabem Disse que a pessoa Gosta Então Está aqui Um sorteio Para vocês Junto com o canal Da Daiana Tube E com muito carinho Então é isso É isso Um beijo Um beijo E um isqueiro Um beijo E um isqueiro Até quando é coisa Eu tenho que fazer Uma piada Um beijo E um cheiro Até mais Se inscreve no canal Dá seu like Aí Tá bom E ativa o sininho E não se esquece Tem que estar Inscrita Nos dois canais Do Youtube No meu E no da Daiana Tube Certo Então é isso aí Um beijo Um cheiro Bye bye Que eu fui E bom carnaval Para vocês Tchau Tchau